Os hematologistas recomendam fazer tratamento de pele sempre no período do inverno, quando saios solares são menos intensos. E você pode aproveitar que aqui na Estética Nudeira a limpeza de pele custa apenas R$ 25,00 e você ainda ganha uma sessão de bronzeamento. Tudo isso pra você, que aqui na Estética Nudeira você cuida da sua pele, cuida do seu corpo e com um preço muito bom. E você pode fazer o tratamento estético corporal, que é um tratamento para gordura localizada e pra flacidez, que custa apenas 4 parcelas de R$ 99,00, tendo 40 sessões. Isso pra quem quer dar uma cuidada no corpo e acha legal fazer esse tratamento complementar. E você também tem bronzeamento artificial pra quem gosta de ficar moreno mesmo no inverno, a partir de R$ 4,90 a sessão, tendo no mínimo de 30 sessões. Esse preço tá super bom, né? E tem massagem manual pra quem gosta de ficar assim bem tranquila, ficar bem relaxada, que custa apenas R$ 9,90 a sessão, tendo no mínimo de 30 sessões. No período das 10 da manhã até as 3 da tarde. E mesmo com esse frio, não se preocupe porque eles têm salas aquecidas. Além disso, eles parcelam nos cheques ou no cartão Visa. Você pode fazer uma avaliação gratuita, você que quer se cuidar, fica um pouco insegura como começar, dá um pulinho aqui na Estética Nudeira. E o horário é super flexível. Segunda a sexta das 7h às 9h30 da noite, sábado das 8h da manhã até as 5h da tarde. E tem dois endereços. Em Moema, Avenida Cotovia 350, telefone é 542-5988. E na climação, Rua Muniz de Souza 1264, telefone é 277-8933. Para de dar desculpa, nem cuidar do corpo aqui na Estética Nudeira.